Então, eu tava dando uma olhada no Pro Settings, e velho, não tem nada mais good do que se olhar a resolução que você tá usando e ver o que o Pro Player jogue, e aí, pô, só o Pro Player bom, tá ligado? Porém, você vai botar a resolução que você joga, e você vai encontrar aquele Pro Player pino, e você vai ficar abalado. Eu fiz um teste agora, e a resolução que eu tô usando, ela não tem ninguém que usa no Pro Settings, velho. Eu sou o único. Nenhum? Nenhum. Só tem eu agora. Por isso que eu tô falando, velho, essa é a resolução, velho, essa é a resolução. Não tem uma pessoa no Pro Settings usando, velho, essa é a resolução. Palácio, palácio, palácio. Tem um cadeira, um cadeira. Opa, opa. Matei o do Palácio. Tá pegando a resolução. As ideias do cara, velho. É ele, Django. É, Django, Django. É, Django, Django, nesse momento. Tá, imagem do Django. Fudeu, Vanderbude. Tarde demais agora. Pesado. Exato. Fudeu, velho. VNT. VNT. O que? O que? A movimentação é chatíssima, velho. Nossa, galinhozinha lá em laser. Tô falando, velho. Aí, se quiser, sim, rapaziada. Caramba. Caramba. Qual a gente vai ser usada para contratar os atores, Gal? Tá aí. Tá isso aí. Tranquilo, tranquilo. Não adianta equipar, não, viu, rapaziada? Tem que usar, velho. Aí. Tô falando, Nak. Resolução única. Quem começou? Vai aqui, ó. Se quiser usar, pode copiar, velho. Quer copiar, Alimino? Você que tá procurando a resolução? Será que eu troco? Você viu, você viu na minha tela agora, velho.